O amor é a minha vocação O amor é a minha vocação Só o amor pode tudo realizar Serei somente o amor Serei somente o amor Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Olá, amados irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez Para rezarmos a Novenia ou a Santa Teresinha Hoje que é o sexto dia Então nós vamos meditar já uma frase de Santa Teresinha Do poema dela que diz Viver de amor que estranha loucura Essa frase nos faz lembrar do Evangelho Quando vai dizendo que Deus escolhe os fracos Para confundir os fortes Viver de amor que estranha loucura É isso que Jesus nos ensina É isso que Santa Teresinha vem nos ensinar hoje Nós vamos começar a nossa Novenia Rezando, agradecendo também Todas as graças recebidas em nossa vida Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo Eu vos agradeço todos os favores Todas as graças com que enriqueceste A alma de vossa serva Santa Teresinha do Menino Jesus Durante os 24 anos que passou na terra E pelos méritos de tão querida Santinha Concedei a graça que ardentemente vos peço Qual é a graça que você quer pedir a Jesus Pela intercessão de Santa Teresinha? Eu quero nesse momento Pedir a Santa Teresinha a sua intercessão Pela paz em nosso mundo Que a paz reine em nossas casas E em nossas famílias E no mundo inteiro Se for conforme a vossa Santíssima vontade E para a salvação de minha alma Ajudai minha fé E minha esperança Ó Santa Teresinha Cumprindo mais uma vez Vossa promessa De que ninguém vos invocaria em vão Fazendo-me ganhar uma rosa Sinal de que alcançarei a graça pedida Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém! Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Que Santa Teresinha derrame dos céus uma chuva de rosas como sinal de bênçãos sobre a sua vida. O amor é minha vocação Só o amor pode tudo realizar Serei somente o amor Serei somente o amor Amém. 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 Amém.